TABERNEIROS E TABERNEIRAS Corre lá no seu quarto, pega aquela sua boinha de patinho e se prepara, que hoje no Vlog do Smoke nós vamos falar das piores fases de água dos games. Donkey Kong é um game que marcou a época no Super Nintendo, não só por ser um jogo realmente divertido e desafiador, mas pela forma em que ele foi feito. Era um game que parecia 3D, mas não era, que tinha uma direção de arte foda, assim como a sua trilha sonora. Vocês já entenderam que hoje eu vou falar muito mal de algumas fases de água, mas antes de soltar as bombas em cima de Donkey Kong, eu vou te convidar a perder alguns minutinhos e prestar atenção na trilha sonora das fases de água do primeiro Donkey Kong, de Super Nintendo. Olha, eu te garanto que se você estiver afim de relaxar e meditar, essa é a música que melhor se encaixa nesse tipo de momento. Escuta só um pouquinho. Escuta só um pouquinho. Agora você já relaxou. Então vamos até o Donkey Kong 2, mais especificamente na fase Lava Lagoon. Essa fase é o catiço. Começa que ela tem uma água vermelha bizonha que sim, cozinha você se você pular nela. Pra evitar isso você tem que pular em uma foca que purifica a água. Legal, né? Bom, seria mais legal ainda se esse efeito da foca não fosse temporário. Aí, meu amigo, é um desespero sem fim. A correria na fase é tão grande que você quase que não consegue pegar nenhuma entrada secreta e nenhuma daquelas moedas especiais que ficam escondidas pelas fases de Donkey Kong. Essa fase é treta, mano. E aí, meu amigo, é um desespero sem fim. E aí, meu amigo, é um desespero sem fim. Se nesse exato momento do vídeo eu falar a palavra Zelda, eu sei muito bem o que vai surgir na sua mente, o templo da água. O templo da água de Legend of Zelda Ocarina of Time talvez não fosse tão difícil de se passar se não fosse pela xerção de saco que ia ter que ficar fazendo a mesma coisa durante horas e horas, ou trocando de itens e etc, sempre que você erra uma parte do processo. Primeiro é aquele troca-troca de botas sempre que você precisa afundar ou boiar no templo da água, ou quando você precisa ficar subindo e descendo o nível da água, ou até enfrentar a porcaria do Dark Link. Ah, sim, essa fase é um saco. Uma coisa tem que ser dita sobre o templo da água de Zelda Ocarina of Time. Ela não é uma fase difícil, mas sim chata pelo fator repetição. O próprio produtor do game, Eiji Aonuma, já assumiu que ele mesmo é assombrado noite e dia pela chatice que é o templo da água de Zelda Ocarina of Time. O game de Super Mario World tem uma pancada de fases de água, umas simples, outras bem chatas. Mas tem um elemento em alguma das fases de água do Super Mario World que faz com que elas fiquem bem mais chatas. O culpado disso é um inimigo chato pra diabo chamado Hip Van Fish. Esse peixinho pequeno e inocente parece que não vai fazer mal nenhum. Afinal de contas ele está lá, sempre dormindo, quietinho, e parece que não vai fazer nada. Até que ele acorda. No momento em que ele acorda, vem com um único objetivo vir atrás de você, numa velocidade impressionante. E sabe o que é pior? Ele nunca está sozinho. E como desgraça pouco é bobagem, as vezes eles contam com uma pequena ajuda para serem acordados, graças aos Charging Chucks. No final da fase Forest Illusion 2, você encontra uma porrada desses peixes pra te atrapalhar. Mas como eles estão sempre dormindo, aí você pensa, bom, se eu passar longe deles, bem devagar, eles não vão acordar né? Até que um Charging Chucks começa a fazer isso aqui. O filho de uma mãe começa a suviar. Aí meu amigo, cada um por si Deus por todos, fazendo com que a fase de água de Super Mario World se torne um lugar bem agradável nesse mundinho louco de meu Deus. Só que não. Se eu não falar de Sonic nesse vídeo, estarei cometendo um dos maiores erros da história dos games. E o motivo de eu falar de Sonic nesse vídeo não é por uma fase específica dos jogos dele. E nem de um inimigo ou coisa do tipo. Mas sim por um único momento. Até a chegada de Sonic no mundo dos games, nós nunca tínhamos tido uma representação tão traumática para o que acontece quando seu personagem morre em uma fase de água. Em fases de água, quando o Mario morre, por exemplo, ele simplesmente cai para o infinito. O Alex Kidd vira um anjinho e voa para os céus. A Mônica virava uma... coisa bizarra... É, deixa pra lá. Agora o Sonic se afogava. Começava com aquela música desesperadora e você não sabia o que fazer. Até quando encontrava um lugar com bolhas. Ficava também difícil de pegar alguma porque o desespero era tão grande que quando você menos esperava, o Sonic morria afogado. É, tem traumas de infância que a gente nunca esquece. E aí, quais as fases de água que te irritaram muito no mundo dos games? Comenta aqui embaixo e conta sua história de sofrimento e dor pra nós. Clique em gostei para ajudar na divulgação do vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. O vídeo de hoje fica por aqui. Muito obrigado pelo seu view e até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.